E chegamos ao terceiro e último dia da Feira do Fular de Balpaços, que contou, como é habitual, com inúmeros visitantes. Falamos também com o presidente da Autarquia, Amílcar Almeida, que nos faz o balanço deste evento. Muitas pessoas já se habituaram a vir a Balpaços, a vir buscar, efetivamente, o Fular de Balpaços, mas aproveitam e levam outros produtos de inigualável qualidade. Os vinhos, os azeites e toda uma série de produtos que efetivamente fazem a diferença em relação a outros conselhos. É sempre um prazer recebê-los, sabendo que as pessoas vêm de diversos pontos do país e aqui vêm, propositadamente, unicamente, porque principalmente as senhoras sabem que levam o que é bom para ter às suas dispensas. E nós só temos de sentirmos gratos e, naturalmente, dizer que vale a pena trabalhar, sentimos-nos reconhecidos, porque, de facto, vale a pena o esforço, não só da Autarquia ao promover este evento, mas também de todos aqueles que ao longo do ano trabalham para proporcionar, naturalmente, esta qualidade de bens a quem nos visita. Digamos que dos 12 eventos que a Câmara Municipal de Baupassos promove, este é dos maiores e, em termos de economia, é o que traz mais também. Sim, sem dúvida. Este é o maior, este é o certame pura excelência, aguardado com sempre muita expectativa, não só pelo volume de negócios que se faz aqui no Recinto da Veira, mas também lá fora. Portanto, os restaurantes estiveram cheios, são os nossos turismos de habitação completamente pilotados, envia o comércio que ganha. Portanto, é um novo dinamismo que se procura imprimir num fim de semana pura excelência. E este ano, felizmente, tivemos um dia bonito, um dia 1º de Avereiro, que torna-se convidativo para que as pessoas nos visitem. O que é um vinho muito especial, é um vinho que faz parte dos vinhos ícones da nossa quinta, é um vinho com uma identidade muito própria, é um vinho ancestral, que nos identifica como um produtor de vinhas velhas, e de vinhas velhas selecionadas, portanto, como se fosse no tempo dos nossos avós. Portanto, nós queremos que os nossos vinhos sejam vinhos identitários, e que vão buscar a origem também das castas, já muito velhas, com mais de 200, 300 anos, que ainda vamos manter na nossa quinta das corriças. A vereadora da cultura explica como se organiza um evento desta dimensão. Olha, são bastantes anos de organização da feira, portanto, há o know-how que está aqui por trás disto tudo. Depois, há alguma paciência, há alguma capacidade de resiliência também, e acima de tudo, um grupo de trabalho fantástico, que sabe muito bem fazer organizar a feira, que me apoia durante o ano, e é exclusivo para esta, com muita dedicação e muita entrega, que são os colaboradores do município de Valpaços. E eles, sim, são a alma e a essência da feira a ter o sucesso que têm. Em termos de produtores, eles têm mostrado cada vez mais interesse em participar nesta feira? Pelo contrário? Tem havido parte da Câmara Municipal algumas, exigências para aqueles que querem vir participar e estar presente com o produto na feira. E, no fundo, os expositores têm-se organizado para cumprir com essas exigências e para poderem fazer e validar a sua inscrição. Efetivamente, aquilo que temos notado ao longo destes últimos tempos é que os expositores que estão presentes na feira são aqueles que nos garantem qualidade, garantem produto autêntico, e no caso concreto do folar, o folar que está presente é exclusivamente certificado. A procura continua a ser a mesma, mas, efetivamente, aqueles que têm direito e acesso à feira são os que nos dão garantia de qualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto